É um homem duro de matar. Sabia que ela não me abandonaria. Depressa, vamos sair daqui. Obrigado, Mistius. Espero que a Fênix lhe pague bem por isso. Lembrei ela por mim. Tem algo errado com Paros, mais do que o normal. Tudo está muito estranho. O que você viu? Tem outros por aí. Não é gente de Paros. Um era mascarado. Nunca vi isso antes. Máscara? Não dava pra ver quem era. Passou da hora de sair dessa ilha maldita. Sei bem como voltar. Devia contar o que viu a Fênix. Falarei com ela de imediato. Tchau. 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 Como é a senhora? Você pode falar. Navios de paros fizeram um bloqueio no porto. Malditos sejam. Sibylanos e aquele culto! Eles não se cansam de se intrometerem? Pode dizer que estou a caminho. Um bloqueio? Eu me recusei a pagar tributos por Atenas e Paros está se aproveitando da situação. Lá se vai a chance de atacar primeiro. Posso trazer o meu navio e limpar o bloqueio. Só você contra um bloqueio inteiro? Tem razão. As chances de paro são mínimas. Cuide-se e volte para mim, criança. Não, 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 não. Para as suas posições! Comandante, avó! Em posição! Segurem firme! Comandante, avó! Aqueles! Soltar! Comandante! Desparada! Gimparo na frente! Toda a velocidade! Estamos saindo da área de alcance! Descolhar! Atendam suas armas! Amarca! Checa! Puxa! Vamos no ralo! Devagar! Velocidade de navegação! Item à vela! Estamos seguindo agora! Vamos ver ele seimando! Quero aqueiros! Devagar! Cuidado! Vamos! Menos velocidade! Vamos em frente! Vamos! 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 Vamos!